Música 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 Putz, mas... Será que dá pra mim quebrar? Não dá, né? Música 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 Acho que aqui embaixo não tem nada, né, mano? Tem um corpo de um cara aqui, mas se não dá pra interagir Música Não dá pra pular em cima da alavanca Música 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 Porra, bicho Caralho Nossa Caralho, bicho Tá me counterando, velho Olha aí Ah Isso aqui é um boss Opa, vamos por lá, né, garotada Puta, que pariu Tem lugar pra pegar um baúzão ali, mas Puta, que pariu Prepara isso porque o vidro vai ficar chato agora Caralho, passei de primeira Até estranhei agora Meu Deus do céu Ai Não vale que foi a primeira vez que eu fiz essa porra, mano Vamos de novo Agora vai dar boa Cara, pensei que a porta ia parar ali na última hora Meu Deus do céu, aperta só uma merda bolinha Só por Deus mesmo, garotada Tem um cavaleiro ali Tá petrificado Caralho Caralho Nossa, ela é mais gordona, né Morri Nossa Cara, o foda que você tem que ficar meio de lado aqui Porque você fica atrás dela Morri, 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 morri Caralho 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 Foda-se Vou morrer assim, né Filha da puta Eu tenho que ir perto dela, será? Voltou, gorda. Ah, haha. Ah, velho, mas que merda. Acabou, mana. Meu Deus do céu, bag. Tem que bater nela? Ah, acho que vou ter que resetar então. Eu não sei se estou acertando ela, cara. Ela dá duas rabadas, velho. Tem que prestar atenção. Ó, duas rabadas. Meu Deus do céu, não posso errar, velho. Tchau. 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 Boa, boa, boa Boa, boa Olha aí, puta merda Um, dois, três e Morre, Gordinha, por favor, por favor Pá e Bum, ui, tamo, na segunda não dá pra parar não Morreu, morreu, morreu Viu, pai amado, calma aí, caralho Vamos lá Olha que eu tenho, olha que eu tenho, olha que eu tenho, filha da puta Ah, tudo de novo, cara Olha, não pega aqui as bolinhas É, mas eu não tô irritando ela não, né, pô Um Caramba, tia Agora a gente passa, agora a gente passa Ah, olha, é foda que tipo Eu tô caído, ela me stuna Ai, sobe nessa porra aí de novo, filha da puta Agora temos um grande problema Nossa Caralho, velho Cara, não dá pra sair daqui não Nossa Meu pai amado, por favor, deixa eu ganhar essa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quero imagina quem mata essa filha da puta no hard Meu Deus do céu Eu tô Eu tô minhado, velho, eu não posso errar nada Não posso errar, não posso errar, não posso errar Caralho Caralho Nossa, faltou um hit pra eu morrer, velho Um hit E eu na cagada consegui pegar ela Caceta Deixa eu salvar aqui, né, crachar isso aqui, eu vou ficar puto E eu vou ficarOK Um hit Tá, beleza. 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 Tem um desafio ali. Deixa eu subir ali antes. Tá, beleza. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá saber o que está naquela porta agora. Essa fase eu vou demorar. Espera aqui. Deve ter alguma coisa para fazer nesse olho de Wargon aqui. Não é possível. Ah, meu Deus. Sabia. Aproveitar o cheat aqui, né? Ah, meu Deus. Olha quem apareceu ali de novo. Aproveitar e arrebentar esse cara, mano. Aproveita e arrebenta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meus amigos. Entendi, entendi o que tem que fazer. Aí fica na cena infinita essa porra. E eu vou ficar é puto, mano. Então. Amper que acaba na hora. Se eu puxar a alavanca, acaba na hora. Ah, tá. Beleza. Ah, meu Deus. Nossa, eu vou ter que fazer isso aqui, tipo, rapidão. Não vai dar tempo. Ah, meu Deus. 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 Cara, como eu vou fazer isso, velho? Ah, meu Deus. 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 Ai ai O problema é que se eu parar o tempo aqui agora Aquela barrinha de estamina vai embora Eu não consigo parar de novo É, acho que tem que fazer isso mesmo Caralho, velho Muito Muito difícil Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Nossa, mas eu vou ter que ir igual o selinho aqui, hein Eu tenho que tomar no cu, cara Nossa, que ódio, cara Eu tenho que fazer aquilo ali, tipo, no ar Eu não entendi, acho que tem que fazer no ar, né Parar o tempo no ar Nossa, tomar no cu, esse jogo, hein, cara Não dá pra pegar no ar aquela porra ali, não Não dá tempo Ele não, ele não, ele não, ele não poiseia, pô Eu tentei Tentar de novo, vai E aí Ah, meu Deus do céu, velho Que ódio Vou passar pro outro lado Tá, mas o foda é tipo assim Eu fiz isso, e agora? Vou pra onde, né? Vou pra onde? Tá lado errado? Não, pior que dá tempo sim, cara Mas tem que se balançar no outro ali Tem uma porta atrás Vamos tentar essa porta atrás Cara, ontem Ontem tinha uma fase no 1 Que tinha que você empurrar o baú chutando Meu Deus do céu Não vai dar Bangway Porta atrás, velho Ah, ali, ó Ah, aqui em cima, né, ó Quer ver, ó Aqui em cima, né, ó Já vi Já vi, já vi Eu acho que eu vi Não sei, vamos tentar Não sei Às vezes eu sou cego também, né, pô Ai, meu Deus do céu Agora eu já errei Errei dois dash já Acertei? Não é aqui? Tarde de brincadeira com a minha cara Nossa, pensei que era aquela porta, velho Eu não prestei atenção na catecina Isso que é foda Deve tomar um no cu Tá, se não é ali Eu vou do outro lado, então Vou tentar de novo Outro lado, esquerda e direita Ó, tem tipo Você tá falando Tipo Esse aqui é o segundo pilar Você tá falando no terceiro Tem uma porta? Ou nesse segundo mesmo? Direita? What the fuck? O segundo pilar é a direita Terceiro pilar é a direita Ah Ó, direita Direita é pra cá, ó Não, não é aqui não Puta merda, cara Eu acho que não precisa pegar aquela parada ali pra ir pra cá, não Peraí Ah, tá Só, 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 só Só, só Ah não, tem mais um pra passar aqui ainda Daí é o próximo Cara, eu acho que não precisa pegar esse, fazer esse treco aqui não Isso é brincadeira mesmo Eu passei de boa Olha lá Tá, nesse pilar aqui A direita Direita é pra cá Onde eu pulei, ó Pra cá, ó Quer dizer, pra cá Na câmera, vai me canta pra cá Só que se eu pular pra lá Vai dar na mesma Não é aqui? Vou ficar me balangando aqui até É É no pilar do meio Só que na direita, é isso? Entra lá É complicado, né Tem que subir no pilar do meio É onde ele tá brilhando Deixa eu ver lá Deixa eu dar uma visão panorâmica dali Naquela estátua ali, vocês tão falando? Tem que subir no pilar do meio Eu vou subir no pilar do meio E o pilar na direita de novo Cara, eu vou ter que ver um detonado daqui a pouco no YouTube Ah Ah Ai Caralho Tá Nesse Aqui, ó Em cima de mim tem uma entrada É isso? Aqui, ó Aqui em cima É isso? É isso? Ai, não é ali não, porra Pula pro outro lado, mano Onde a câmera não mostra Onde a câmera não mostra? Pera aí, então Ah, velho Olha isso Apareceu a mensagem e me fudeu Brincadeira mesmo Apareceu a mensagem e não consegui pular Daí Brincadeira, hein, cara Tu sobe no do meio, são três pilares Vou tentar dar uma olhada onde a câmera não pega Ali, no do meio Ó, a câmera não pega aqui, ó Caramba, já tô há 20 minutos tentando passar essa parte Eu devia ter Eu devia ter prestado atenção na catecine pra ver o que tava essa porta, velho Boa Boa Ah, velho Cara, acho que vou ter que ver um vídeo no YouTube Sem brincadeira mesmo Eu não prestei atenção na porta Eu tô tomando no rabo agora É, vou dar uma olhada Pera aí, rapidão Isso não é complicado Ressurreição Cara, é foda que o maluco aqui grava em 20, 20 minutos Fura de titãs Gigante da pedra Perseu já foi Jardim dos deuses Zica do pântano Zica do pântano Oh, aqui o cara já tá casa, mano Como é que não? Quem que foi o último inimigo que a gente matou? Alguém sabe? E aí, João Como é que tá? Ah, foi a Meduzona, né? Tá, já achei aqui Tô me achando Ah, tem uma porta escondida pra caralho, velho Mas qual o pilar que é esse daí? Será esse é o primeiro? Deixa eu ver o que ele vai fazer Vai vir os bichos aqui Pá Deixa eu botar aqui Senão Não vou reclamar Tá, ele mata os bichos Vai usar a Macumba Vai pular Fica em cima do treco O que? Até ele se embaranou ali Na hora de pular, viu? Nossa, eu não sabia que dava pra pegar a Macumba aqui Daqui de cima Nossa Cara, então eu tenho que voltar lá atrás Ativar essa alavanca Voltar no segundo Ativar a segunda alavanca Daí pulo no primeiro Daí pulo no terceiro direto Pulo nesse quarto Que eu nem vi Nossa Complicado Complicado Vou tentar aqui de novo Ah, eu vou ter que voltar lá Pera aí Eu tenho que ir ativar o outro lá Nossa Agora eu não entendi A parte que a câmera não pega Não, mas esse aqui tá ativado já Ou será que não tá? Não tá ativado Nossa É muito complicado, né? Caramba Ó Ó, só os dashes na parede, mano Tá, deixa acabar Só digo uma coisa Não é aqui Ou era aqui Tá certo, galera? Nossa Ele pulou no outro lugar ali, ó Eu pensei que era aqui A porta, velho Ainda bem que é Rapidinho pra chegar aqui Tá, vamos de novo Eu pensava que era ali a porta, pô Daí nem cheguei a ver Terminar e ver o vídeo do cara Acho que agora vai Calma aí Calma aí, rapidão Rapidão Vamos ver aqui uma parada Ele pulou pra lá Daí ele pulou pra cá Tá, daí ele pegou os dois baús Ele voltou Ele voltou Entendi Entendi Ah, velho Caguei no pau Não é aqui Nossa, eu vi onde que é Tem mais uma parte pra lá, né Puta merda Pera aí Agora eu já sei Agora eu já sei Tem mais uma parte pro outro lado ali, ó Eu pensava que ali era o final já Agora eu já vi, agora eu já vi Agora a gente passa, tranquilão Tem mais uma partezinha pra pular ali Eu pensei que era ali já que acabava Mas tem mais uma Agora vai, agora vai Deixa acabar a macumba Eu pensava que acabava aqui, ó Não é? WTF Por que esse pilar não tá ativado? Ah, tem que ativar Que puta merda Olha aí, ó Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Primeira vez que eu tô jogando Esqueci de ativar esse pilar Agora vai, agora vai Agora bota fé que vai Eu pensei que tinha um pilar ali pra ativar Vocês falaram que não tinha? Eu pulei ele e falei Caralho, cadê o pilar, mano? Mas acho que aquele ali é de tempo, não é não? Meu Deus do céu, tudo cagado, ó Tem que chegar ali em cima Acho que vai dar pro dar o certinho, ó Ah, puta que pariu de mensagem Que me aparece no meio da tela, cara Nossa Mãe do céu, cara No último me aparece mensagem É pra fuder mesmo É que eu já tô um pouco estressado, né? Quando aparece mensagem eu não consigo clicar em nada, mano Tenho só que aceitar Nossa Não, tá certo, tá certo Agora vai, agora vai É que apareceu a mensagem na tela, pô Ó a cagada, eu fazendo de novo Meu Deus do céu Acho que não vai dar, não Agora dá Tem mais um aqui Daí tem mais um aqui Daí eu pulo pra cá Ó lá, ó lá, ó lá Aê, porra Deu certo, pô Apesar que eu deixei dois baús pra trás, né, mano? Vai, deixa quieto O baú vale o risco, mano Vambora Vamos deixar aqueles baúzinhos lá Eles tão quietinhos Nossa, mãe, demorei 30 minutos pra passar dessa parte, cara Meu pai amado Não, João Daqui a pouco eu vou sair já Infelizmente Oi, caralho Caralho, esse cachorrado aqui é Não, não, não Vamos, boa notícia Ó Gente, eu já aprimoro Acho que tem que ter mais alma pra aprimorar rapidão Senão eu vou ficar tipo uns 3 minutos tentando aprimorar aquilo ali Eu vou morrer? Ah, tinha que passar pra lá Ah não, era assim mesmo? Ó, tá ficando cada vez mais fodida a porta ali, ó Acho que é assim mesmo, hein Não me bate, cachorrinho Não me bate É isso Só morre aí, cachorrinho Ó, tá quase aberta já Aí, aí, vamos embora Ai, nossa, quase que eu pulei Ah, senhora arpia Você não vai deixar eu passar de boa, né? Vai, vem pra cá, então Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ela não ia deixar eu passar Eu não ia deixar eu passar tranquila, não Ia ficar me enchendo o saco É sério isso? É sério isso? Vou ter que pular, tipo Ah, tá Eu ia morrer de novo Sofrendo é pouco Você não viu ontem, pô Tinha uma fase que tinha que chutar uma pedra Antes de ontem, na verdade Nossa, mãe Tipo, tinha que chutar a pedra e dar uma rolada junto com a pedra, sabe? Alinhar ela num lugar E pular na pedra E pular num negócio Esse negócio Ô, amigão Calma aí, porra Ó, só eu gastando free espartano pra nada, ó Vou defender não, mano Pode bater aí, foda-se Caralho Não dá pra defender disso? Caralho, não dá pra se defender daquela rolada que ele dá? Ah, que massa E pra ajudar tem uma arpia comendo teu rabo ainda, aqui, ó Deixa eu pegar essa aqui, peraí Aí Vai ficar putão Vai começar a girar Meu Deus do céu O que? Ah, tá Ah, arpia Vai tomar, pô, hein Deixa eu ver se ele for girar Ah, velho Porra, mas que legal, hein, cara Acerta tudo agora, ó Filha da puta Top Será que dá pra se defender das pedras? Deixa eu ver Dá Beleza, deixa ele jogar a próxima Ah, eu vou ligar uma fura espartana aqui, bora Caralho Caralho, não vou matar Meu Deus Caralho Caralho Esqueci desses bichos Ah, esses bichos aqui tem que matar Diferente Não é diferente, né Tipo, tem que Isso com spawn Não dá de novo Ah Ah Caralho Tá vindo Vai spawnar de novo, né Ah, tá Não dá de novo Ah Na realidade já posso ir por aqui, né Ah, tá Ah, meu Deus Vai começar Eu vou morrer, quer ver? Beleza Deixa eu ver se não tem nenhum baúzinho de vida que eu deixei pra trás aqui, né Acho que não Vou tacpar Tá, certeza Ah Preciso muito de um baúzinho de vida Nossa, que susto Tem alguma coisa aqui, ó Sempre vamos dar uma olhadinha Ah Eu gosto de fazer isso aqui, ó Defender o caralho Afinal, deixa eu ver uma parada aqui 3.500 vai demorar Vai demorar pra caralho Essas carinhas aqui E aí, Patrickzão, como é que tá? Eu ia fazer o combo de jogar pra cima Ah, agora já era Meu Deus do céu Essas carinhas ali Enche o saco, hein, velho Vou meio pra cá, tá Olha aqui, filha da mãe Ah, eu acertei, mano Vem cá Tá, tem que ser muito rápido Apesar que nem precisa, né, velho Cadê? Esse aqui é o arco, né? Não Esse aqui eu acho que é o arco, hein Olha, tem alguma coisa ali em cima Ah, dá pra subir aqui, tranquilo Wow Hahaha, eu odeio esses vichos aqui Caralho, esse bicho tem uma armadura Filha da Ai, tomei, mano, a boca Ai Calma, caralho Deve ter uma sede pra matar esse bichinho muito rápido, né Tipo Ah, velho, não matei, não Aí, ó, caralho Eu acho que se eu jogar pra cima ele Peraí É Peraí Deixa ele não defender Boa Acho que vou ter que jogar pra cima ele E ficar dando porrada Porque Na moralzinha, né, ele defende Que estranho esse caminho aqui Caralho Caralho Deixa eu pegar tu Ai, que filha da mãe, cara Batei Meu pai amado Não morre Meu caralho Deixa a rage dos titãs Fule suas blades, Kratos Caralho, rapaziada Vou, vou assim, Patrick Assim que eu terminar o Good 4 Eu vou Ai Vou voltar a jogar no Sharded Vem cá, vem cá, filho da Só que eu queria jogar um, né Pra eu entender a história Caralho, amor Olha esse bicho aqui Não morre Caralho Bicho é indestrutível, cara Deixa eu pegar tu Pera aí, vem cá Ai, tem mais um ali ainda Caralho Não para de spawnar essa porra Esse aí foi mais suave Foi de primeira já Caralho Pede metade do HP já De brincando aqui, ó Morreu? Ó o HP dessa porra, velho Tem um carinha aqui embaixo Pedindo ajuda Deixa eu salvar essa porra aqui Antes que dê merda Vai, que cracha, né Tem um lugar pra cá também, ó Dá pra vir tranquilo aqui É, vou por aqui antes não, pô Tentar fazer essa parada aqui Bom, acho que dá pra subir aqui, hein Dá não Ah, já entendi Eu vou ter que achar duas estátuas e botar ali Porém Cara, será que não dá pra pular aqui mesmo? Puta merda É Acho que por enquanto Eu vou ter que dar uma explorada ali, ó Mas que eu não queira vir pra cá Não dá pra pegar o soldado Que isso? Ah, meu Deus Peraí, peraí, peraí Que eu vou pegar esse cara de primeira, velho Peraí, que ele fica bem no meio dos meus optados Vou ficar fazendo isso até matar ele, mano Ele vai ficar spawnando o bicho, pô Ah, agora sim Ah, agora foi O que? Ah Vem cá Caralho, spawna outro Ai, ai Caralho, tem dois bichos É Foda que esses bichos aqui Eles ignoram o ataque, ó Ó É, acho que eu vou ter que ir apelar, hein Caralho, velho Você tá de brincadeira, porra Corre aí, ô filha da puta Deixa eu usar a macumba aqui Acho que ele precisa usar a fura espartana, não Eu acho que não adianta matar esses bichos aqui, não, ó Ele acabou de spawnar outro ali, ó Quer ver, ó É É, não adianta Eu vou ter que matar esses magos aí Opa, amigado Calma, porra Deixa eu ver se vai spawnar outro mago Sacanagem de se spawnar Não Tchau Mano 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 ז Beleza Estás muerto Olha só o que eu achei aqui E acho que já achei uma sete também pra girar Putz, mas tipo assim É complicado, hein Eu acho que na moralzinha eu não vou conseguir sair com isso aqui não, pô Deixa eu ver Vou arriscar Vou tentar ir lá no início com essa porra aqui Caralho, tem um Acho que eu tinha pego esse baú aí, não sei por que tá parado Peraí Meu Deus do céu Eu acho que não vai dar não Nem lembro de que tava a porta É aqui mesmo Não dá Ai meu Deus do céu Será que dá pra ir cuda? Não, beleza É pra colocar debaixo da plataforma Pra quando descer ficar preso Deixa eu lá então Ah, eu pensava que aquele chame ali era liso Passava essa porra aqui Com a certeza, Lucão Vou voltar debaixo da plataforma Peraí um pouquinho mais pra cá ainda É, vou tentar Beleza, deu boa Caralho, Lucão O cara é um gênio Cara, essa parede aqui tá muito Muito bonitinha Aí ó Rapaziada só trocando as porradas aqui O cara é um gênio Ah meu Deus do céu Ah, não dá Mas essa zarpia aqui dá Calma aí Calma aí Porra Calma aí Porra Calma aí Ah, tem uma escada pra cá Tô com o furo no máximo, nem adianta pegar Caralho, esse bicho defende aqui, velho Tá bom, eu não vou nem discutir mais com você Se você falar pra mim que tem que ser esse direito, eu vou dar direito Ah, esse bicho é muito chato, velho Vocês querem saber de uma coisa? Ó, tem um baú ali em cima mesmo Vou pegar depois fúria, vou deixar full Caralho, o bicho não morre, velho Dá até um desgosto de jogar quando sai a fúria, né Aí, eu já vou nessa porta, eu vou pegar a fúria lá atrás agora Rapidão, rapidão Vou evitar que tá sobrando, né É mesmo, podia ter usado a cabeça da medusa, né Nossa Ah, mas tinha a fúria espartana, pô, nem Tem um baú ali em cima, rapaziada, ó Vocês tão vendo ali, ó Agora, como que eu pego aquela porra? Que jogo, filho da puta, hein, mano Putz, eu acho que tinha que puxar pra dentro, né Putz, agora R3, quadrado, rola mais rápido, sério? Olha, caralho, será que dá pra subir por aqui, ó Peraí Eu vi uns caras que faziam uns bugs, tipo, eles pulavam assim Eles usavam uma coisa, eles pulavam de novo É mó roubado Vou deixar aquele baú ali atrás Putz, agora já era Puxa a pedra Tinha uma pedra ali atrás? Putz, agora eu vou me sentir mal É por aqui ou por lá, será, mano? Tem um caminho aqui, ó Eu tenho medo de dar um chutão na pedra Daí, ah, tá Acho que é por aqui, né É, é isso que eu... Caralho, tipo assim, eu consegui passar pra cá, mas... Tem essa mureta aqui, ó Será que eu tenho que jogar pra cá, essa porra aqui? Hum, aqui pra cá eu já vim, porra Putz, que pariu Meter a bicuda não dá, né Ah, na escada, é mesmo Aquela escadinha ali, ó Eu pensei que eu tinha que botar aquela parada na roleta ali já, ó Caramba Vem cá, vem cá Será que eu vou abrir essa porta aqui? Não Putz, mas eu vou tomar dano, rapaziada, se passar pra cá, ó Ah, nem tomei Ah, peraí que tem mais filha da puta aqui Caralho É brincadeira mesmo Vai, apareça O bicho foi feito pra encher o saco no jogo Tem um puzzle de orbs É, rapaziada, acho que não é por aqui Ah, tem uma porta ali, ó Ah, meu Deus Tá, tá suave Opa, por que que eu falei que tá suave, né? Ixi, não congela o bicho, velho Não, não, não O que não, o que não, o que não Peraí, vou matar esses caras na moral Daí o grandão eu congelo ele Meu Deus do céu Nossa, vocês viram que nem dei dano no cara Já lei, vagabundo Gastei Minha mana inteira Caralho 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 Caralho, velho Ah, legal Usa um martelo e puxa o arco Por que puxar o arco? Vocês viram que tem uma parada aqui, ó Tem, não, esquece Triângulo duas vezes Com martelo e arco Assim? É meio, sei lá Eu vou morrer, ó, se liga Ui, deu bom ainda Será que dá pra pular pra trás? Porra, bicho Não para de nascer bicho Essa porra E aí, Gabriel, salve Triângulo duas vezes E o arco Fica mais rápido Ah, entendi Tipo, pá 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 Daí Tipo, dá um reset, né? Corre, bag Nossa, não dá pra rolar Tem que passar pra cá também? Eu acho que eu fiz merda, hein? Ó, eu fazendo merda Ó, eu fazendo merda Caralho O bagulho fica rápido mesmo, hein? Caralho Curti essa parada, hein, Six Porque geralmente é assim, né? Ó, pá Pá E Daí ele tem que liquidar O que ele pega a parada e E coloca na Na ombreta, né? Tá, eu tenho que voltar? Cara, não dá pra rolar não, ó Rapaziada Ah, dá pra rolar Tá, tá, tá Entendi Vocês viram que tem um bagulho bem aqui, ó Eu vou pegar essa merda Nem que eu morra, velho Puta merda E agora, mano? Como é que eu vou pegar Vou ter que me matar, né? Eu fiquei sem range Pra dar o Usar O olho de gorgon Olha Essa porra aí verde Eu esqueci o nome agora Eu tenho que usar ele, tipo E fazer muito rápido Aquela parte ali Oh, rapaz Eu acabei de aprimorar Essa porra aqui, hein? Cara, filha da puta Caralho Ah, tá Eu sei que lá Eu sei que lá não tem porra nenhuma Ali só nasce bicho, velho Tinha um lugar pra pisar ali? Sério? Vamos lá então, local Puta, pera aí Que fiz cagada Não dá pra desativar, né? Calma aí Eu tenho que pisar Daí ativar Deixa eu voltar Boa Tem lugar pra pisar Ah, aqui Tem mesmo, velho Nossa, eu vou pegar o Bob Bem tranquilão, então Eu vi Eu vi onde que tá agora Tá bem aqui, ó É, Lucão Dá pra pisar Mas, tipo assim E aqui, ó Tá vendo? Mas, daí Tem que voltar na moralzinha Tipo Tá, pera aí Tem que dar um pulo ali, ó 1, 2, 3 E Vai Meu Deus do céu Deu boa, deu boa Pera aí Pera aí Fiz cagada pra caralho, velho Vocês viram que tem um local pra cá também, tipo Eu vou ter que voltar Pera aí Meu Deus do céu Vou ter que passar pro outro lado correndo E depois eu vou ter que voltar É, mas eu não posso ficar rolando É, errando essa rolada aqui, não, pô Meu Deus do céu Não morreu? Pera aí 1, 2, 3 Pera aí Tem que ser muito folha da puta aqui, mãe, mano 1, 2, 3 E Meu Deus do céu Corre, velho Ainda bem que o jogo não deixa você cair pra Pra fora aqui, ó Uh Deixa eu pegar uma arpia, deixa eu pegar uma arpia Ah, meu amigo, pera aí Vocês tão brincando, né, porra Pera aí, pera aí Rola com R3 quadrado R3 quadrado Não entendi Cara, não era aqui ainda? Ah Cara, eu sou muito ruim de ficar corrido assim Mas vambora Passa no meio Vai, 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 vai Ui, deu boa R3 quadrado? Tipo, ele rola mais rápido? Ah Ah Ele reseta Ah Entendi, entendi, entendi Ele reseta e deixa você dar mais uma rolada Ah Tem um boss aqui? Porra Ah Essa porta foi o meu único escapamento I have faced test after test in search of the systems And now you have dashed it all away You certainly do not live up to your reputation Ghost of Sparta But Perhaps this is a test Are you watching me now, sisters? Give me a sign Am I The great Perseus To kill this fallen God To receive an audience with you? Will that allow me to bring my love back From the grasp of Hades himself? If not At least I can bathe And the glory of being the one who brought down the mighty Kratos The sun of the gods Although I hardly think of Harpy's fool Such as yourself deserve such praise Que top O cara fica invisível ainda Quem que é esse carinha aí? Tipo Com o Stilling É, tô vendo que vai ser chato mesmo, cara Eu com certeza vou morrer umas duas vezes aqui pra ele Aparece o hit vindo, será? Nossa Ó, aqui, 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 ó Dá pra ver na água Ah, filha da puta Ó, aqui, que que é o bolacão aqui, ó Ó, aqui, filha Aparece que ele cai, mas depois ele Ah, filha da mãe Tá atrás de mim Peguei, peguei Não, caralho Tem que ser A pra pegar ele também Isso, faz barulho na água, filha da puta Agora você não fica mais invisível não, filha da mãe Fala que não sei os ataques que ele faz, então Joga o menino no safe mesmo Ah, tem que sair da macumba dele O cara é chato, hein, velho Caralho, eu vou usar a minha fura espartana, eu vou cometer o cu, mano Tô ficando puto já Nada mais decepcionante você pegar a arma do cara e quebrar no meio, né, cara? Não, 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 não Ai, estou meio mal ainda Ah, cara chato, velho Orra Caralho, se tivesse que eu fui espartana, eu tinha já matado esse cara aqui Toma aí, ô filha da puta Ai, eu errei, foi mal, foi mal, foi mal Eu errei a parada Nossa Aí, eu vou errar de novo Errei, não, errei, não É Perceu, ele? Irmão do Kratos, parceiro Defender é melhor Desarmar a tela Agora tem o escudão dele? Olha, eu vi que eu peguei o escudo dele, mano Não, Typhoon Bane Sei lá Cara, tomei um pau dele, hein, mano Foi de metade do life O boneco AP tá cheio Tem que dar pra pegar o orb aqui agora? Mas como é que eu faço? Tipo, olha aqui Não dá, ó Tipo, eu preciso colocar alguma coisa ali naquela maçaneta ali, ó Tá vendo? Essa parada aqui, ó Eu pensei que ia me jogar alguma pedra, alguma coisa assim Não dá pra subir de novo, pô Tem uma estátua aqui? Certeza que tem uma estátua aqui, rapaziada Vou esperar aqui Porque tem um delay de 20 segundos, velho É tipo, o que vocês falam pra mim não aparece às vezes Tipo, demora pra aparecer, mas aparece A menos que dê pra subir mais Essa corrente aqui, ó Não dá Ah, é embaixo? Peraí, então Não, ah Se dizem aqui, né? Peraí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, nem vim pra cá, né, mano? Mas vim sim Não, pra aqui não? Ah Agora tudo faz sentido Será que eu posso meter uma bicuda aqui? Bem, se der merda eu reseto o jogo Eu morro ali de qualquer jeito Ah, agora vai Agora vai Ah, eu pensei que esse shield aí era aquele shield que o Kratos usa no nórdico, sabe? Mas não é não Ou deve ser, não sei Mas ele pega depois E esse escudão aqui vai ficar aqui pra sempre, né? Puta merda É, dá não, dá não Deve ter alguma coisa pra eu me colocar ali e tal Ou tem que fazer alguma coisa aqui, será, com essa estátua? Ou tem que dar um super pulo aqui, tipo Um, dois É só falar como é que tem que fazer, mano A gente pode tentar aqui Essa parte eu pego agora ou tem que pegar depois, se alguém sabe? Não, não dá nem rolando, velho Pera aí Sei lá, velho Não tem nada pra pegar aqui, ó Esse pilar aqui tá muito Muito claro Ah, tem uma estátua do outro lado Então pera aí Volta lá atrás Espere aí, rapidão, rapidão Deixa eu pegar essa parada aqui, então Não, deixa eu voltar lá atrás, então Fazer esse negócio dos orbs aí Eu acho que nem precisa, pô Deixa quieto, deixa quieto Cara, pior que aqui são três baús aqui dentro Ah, cara, eu não vou deixar passar essa Certeza mesmo Ah, velho, são três baús Esse puzzle que você tá falando Se quiser, ele pega aqui, ó Dá pra pegar esses três baús aqui? Cara, tem uma... Tem uma arpia morta ali do outro lado Tá, eu vou voltar, então Eu vou voltar Vou voltar, eu vou voltar Pera aí Deixa eu puxar essa alavanca Que eu achei aqui aleatoriamente Você adquiriu a lança do destino? Caralho, velho Vai bater mesmo, filha da puta Curtir essa lança aqui não, mano Uma merda Vamos ver se o ataque aqui é bom, ó Ah, vai tomar no cu, pô Pera aí Não dá pra tirar a data Ah, vem aqui, ó Olha isso, cara Olha a diferença disso Vem aqui, ó Dá um Aí, ó Ah, tomar no cu Tá, eu vou lá, então Pressione start botão para usar Para trocar de arma Para trocar de arma Como é que eu faço? Tipo Ah Tem mais uma arma ali dessas aqui ainda Porque falta liberar Deixar martelão, velho Tem que levar a estátua Tem que levar a estátua Vocês estão falando para me parar Então vamos lá, parar Vamos lá, então Acho que depois eu pego essa porra aqui Vocês viram que apareceu R1 para mim aqui, ó Ah Vamos lá, então Opa Mas, tipo assim, voltar mais para trás Para cá, tipo Aqui? Tem certeza? Esperava vocês responderem Eu não faço ideia a gente ter esse puzzle aí Voltar para cá? Tem que trazer a estátua Não Tá falando que tem uma estátua Aqui, é isso que vocês estão falando? E a estátua onde você pegou o puzzle Ah Puta merda, velho Tem mais estátua aqui? Nossa Bem mocada Nunca ia perceber que tinha estátua ali Agora vai Tá, eu vou botar onde essa estátua, tipo Ela não passa para cá, rapaz Ela só passa para cá Eu vou passar na moral aqui É, mas acho que aqui já dá, né, mano Aqui acho que já dá Tá, espera aí Meu Deus do céu Não vai dar Nossa, cara Tinha que fazer assim Daí no outro Ah, o outro não tem Beleza É só um que tem Ai, caralho Não é aqui Não é isso que eu estou fazendo? Ah, dá para congelar o tempo aqui, né, mano? Nossa, pior Nem me liguei Aí, ó E para sair daqui agora? Onda do Olympus Ativar isso depois que você... Sei lá Ah Puta merda, hein Aí, eu perdi bastante coisa, hein, mano Calma Pode fechar essa porra aí Valeu Eu não queria pensar nisso, velho Tipo, eu ia bater muita cabeça Depois, né, ia fazer isso Mas porra Tá, agora acho que eu já sei Eu vou ter que pegar a estátua Não? Não dá Ah, velho É, eu vou ter que fazer isso Eu vou levar a estátua de novo Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal É ver se aqui dava tempo de rolar E pum Dá um pulinho Suave Aquela urna ali Eu tenho que ativar Depois que eu zerar o jogo? Isso? É, aqui vai ter que ter força Será que dá pra dar uma bicuda aqui? É, dá, mas não vale a pena Ah, já entendi o que vai ter que fazer Pera aí Já vou adiantar a parada aqui Pera aí Porque eu vou ficar Tipo, virado pra cá Então Mais um pouquinho Beleza Beleza Acho que dá pra subir tranquilo aqui Primeiro Aí Deve ativar uma cumbona Pá Tem que dar aquela caidinha de sempre Se eu me lembro bem Se eu me lembro bem Essa urna era Da fura infinita Dava pra usar Sem ela acabar Caralho Like you Be strong To hold the powers of the sun Amém Amém